Já vamos direto ao vivo com a repórter Suzy Faria, que está em Vila Velha, onde agora há pouco tentaram colocar fogo em um coletivo. Suzy, é com você. Pois é, Jorge, a gente mudou até de local, deixamos o coletivo que eles tentaram colocar fogo lá no bairro Ataíde e voltamos para onde tudo aconteceu, que foi esse trecho aqui do bairro Vila Batista. O helicóptero da Polícia Militar, inclusive, está dando apoio aqui aos militares que estão fazendo uma varredura, um cerco nessa região para evitar problemas. Mais cedo, quando nós viemos aqui, que soubemos do que aconteceu, que uma pessoa tinha sido atingida aqui num confronto, num suposto confronto com a Polícia Militar, eu digo suposto porque a gente ainda não conseguiu falar com a PM e não conseguiu saber da parte da PM o que aconteceu. A gente só conseguiu o lado aqui dos moradores, né? Estamos abertos aí, caso a PM queira se pronunciar e dizer o que de fato aconteceu. O que soubemos é que o cara estava no bairro 1º de maio, teria entrado de moto lá, a polícia foi atrás, teria tido esse suposto confronto, ele teria sido atingido na cabeça, parece que quatro disparos, veio socorrido pelos policiais para essa região aqui e ao sair daqui, a população do bairro que conhece essa vítima, que a gente ainda não tem o nome, reclamou pela demora no socorro dessa vítima, em que os policiais sequer disseram para onde ele teria sido levado. Nós descobrimos agora que foi para o Hospital Evangelico, onde ele veio a óbito. E logo que a Polícia Militar chegou aqui, houve essa confusão, houve spray de pimenta, os policiais pediram apoio, acho que vocês devem estar vendo a imagem aí, houve um princípio de tumulto, o pessoal revoltado com essa morte, queriam fechar aqui, já estavam preparando madeiras para interromper o trânsito aqui na estrada Jerônimo Monteiro. Mas como a polícia chegou e tentou evitar, então os ânimos ficaram aí bem acirrados. Foi nessa hora que nós ficamos sabendo de um ônibus que eles abordaram, estava lá na rotatória ali de Capuaba, abordaram, o ônibus foi depredado. A intenção era colocar fogo nesse primeiro coletivo, mas a polícia chegou mais rápido e também conseguiu impedir. Aí eles tentaram uma segunda vez, dessa vez, com um ônibus que estava vindo ali na região do bairro Ataíde. Novamente a polícia foi mais rápida, chegou antes que pudesse acontecer isso. Inclusive nós conversamos com o motorista, ele estava assim bastante abalado, uma senhorinha de cerca de 70, 80 anos, que também estava no ônibus, passou pela gente assustada, tremendo. Enfim, hoje pela manhã foi isso que aconteceu aqui nessa região entre 1º de Maio e Vila Batista. Jorge. Ô, Suzy, eu queria que, por favor, você pedisse para o cinegrafista mostrar aí o local onde você está, porque muita gente está chegando agora e está querendo saber aonde foi que aconteceu exatamente esse ataque. Você está muito longe, porque lá no início do jornal, você mostrou para a gente, a gente está vendo a polícia, você mostrou para a gente onde estava o ônibus e a polícia conseguiu também, né, recuperar aí esse galão que eles iam colocar fogo no ônibus. Mas essa entrada especificamente que a gente está vendo aí, é a entrada onde aconteceu esse suposto confronto? Você pode explicar novamente para a gente? Jorge, na verdade, o confronto não aconteceu aonde a gente consegue ver agora, nós estamos um pouquinho longe. Tudo aconteceu na rua Sebastião Inácio, lá em 1º de Maio, é uma parte do valão, Sérgio, mostra ali perto do muro, ali, perto do... Ali, você está vendo ali essa área em construção? Pois bem, essa área em construção aí foi aonde tudo teria acontecido, mas só que do lado de lá, do lado de lá, não desse lado onde nós estamos. Aí o que que houve? Eles teriam tirado a pessoa do outro lado dessa construção, desse outro lado que você está vendo aí, e trazido para o lado de cá onde ele foi socorrido. Aí que gerou toda essa confusão quando ele tentou sair dessa rua que você está vendo aí, ó. Sérgio está mostrando essa rua. Agora, Sérgio, chega um pouquinho mais para cá. Meu amigo, a situação aqui é assim, a gente tenta ao vivo mostrar tudo. Foi nessa rua aí, onde está aquela caminhonete cinza que está sendo mostrada ali, foi aonde o rapaz foi retirado de dentro de quintal, onde tudo aconteceu, onde ele teria sido pego pela polícia militar. Os moradores aqui fazem muitas denúncias contra a ação da polícia, dizendo que não houve confronto, que não houve disparos, e que teria sido uma execução da PM. Como eu digo para você, como está tudo acontecendo aqui, os policiais estão envolvidos nessa ocorrência, tentando impedir um desastre maior, nós não conseguimos falar com os responsáveis da polícia militar para que eles possam dar a versão deles de como isso aconteceu. Só temos aqui a versão dos moradores. Então, eu vou até pedir para o Sérgio. Sérgio, me mostra aqui um pouquinho. Ó, tudo começou, Geordi. Vamos ver se dá para pegar. Tem aquela construção? Tem uma parte preta lá, uma barbearia? Foi naquela área ali, lá para dentro, que é o bairro 1º de Maio. Ali naquele meio onde tem a construção, é um valão que divide 1º de Maio ao bairro Vila Batista, que começa aqui. Então, o fato aconteceu lá. Ali por dentro, eles passaram com essa pessoa ferida. Eu acabei de encaminhar uns vídeos aí para a nossa produção, para os nossos editores. Não sei se vai dar tempo de colocar no ar. Mas mostra exatamente o momento do socorro desse homem. Conversamos com uma pessoa aqui, uma mulher que contou que, inclusive, os policiais pediram que ela desse um lençol para eles, para que eles pudessem resgatar o rapaz lá de dentro. Mas está todo mundo questionando aqui o fato desse homem ter levado 4 tiros na cabeça. E a gente, como eu te digo, amigo, a gente está esperando a polícia militar passar as informações de como tudo aconteceu para poder entender o que, de fato, se passou aqui, que quase termina aí com dois ônibus incendiados e muitas pessoas aqui apavoradas. Teve até spray de pimenta para poder conter os ônibus do pessoal que estava aqui. E como eu te disse antes, a gente não conseguiu saber o nome dessa pessoa que foi baleada e morreu aqui no bairro. Jorge? Ok, Suzy. Continua aí, por favor. Se você puder voltar lá, não sei se o ônibus que os bandidos tentaram incendiar ainda está lá, mas a nossa produção já está separando as imagens. Daqui a pouquinho a gente volta com você com esse assunto. Se você puder voltar para lá para ver se o ônibus está lá, a gente agradece. Tá bom? Obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. Tchau.